Oi, meu nome é Red e eu quero falar sobre os Transformers, seres mecânicos de outro mundo. Tem os Autobots, os caras bons, e tem os Decepticons. Eles estão lutando por uma raça minúscula de robôs chamados Minicons, que caíram na Terra milhares de anos e se espalharam por todo o planeta. Os Decepticons querem recolhê-los e usá-los para aumentar o seu poder, mas os Autobots vão dar um fim nisso. Transformers Transformers, confrontação. Aposto que eles são do futuro. Para mim são do espaço. E aposto que a missão deles é tomar o mundo também. Eu sei lá, eles não me parecem maus. E você viu aquele cara virar um carro? Foi muito legal. É só um disfarce para não dar na vista. Ih, olha só. Vamos. Vamos lá. Ei, espera aí. Corre, Fred. Tá, tô indo. Eu tô indo. Espera aí. Transformers Oi, gente. Espera a gente. Carlos, convidou esses dois? Não, não convidei, não. Eles não vão nos alcançar. Vamos nessa. Aí, vocês não vão se livrar de mim. Olha, Billy, você tem que correr tanto. Ah, o que temos aqui? Ah, o que temos aqui? Vamos nos separar. Aqui é um bom lugar para parar e descansar. Ah, cala a boca, molenga. Oi. Anda, se mexe. Eu te desafio. Opa, tenta de novo. Puxa, você deve estar cansado, hein? Ah, que maravilha. Quer brincar de esconde-esconde? Saia de onde estiver. Ah, que maravilha. Ah, que maravilha. Ah, não seja tímido. Eu não mordo. Ai, seu pedelho. Eu te mostro. Você precisa de uns puxões de orelha, rapaz. Eu estava com sérios problemas, mas esqueci totalmente que o Billy e o Fred estavam na mesma área. Para onde ele foi? Nossa, um helicóptero. É legal. E olha, não tem piloto. Ah, socorro! Ei, o Billy e o Fred, não! Aí, garoto, diz ao Optimus Prime que eu troco esses fedelos com ele pelo Minicol. O idiota fez os dois de reféns. E agora? Laserbeak, segue ele! O quê? Ele fez as crianças de reféns? Só ciclonos fariam uma coisa dessas. Que truque sujo! O que faremos agora? Temos que salvá-los. Assim que tivermos a posição deles, vamos agir. Dessa vez, eles foram longe demais. O Laserbeak está atrás deles. Optimus, eu localizei as coordenadas. Excelente. Lançar! Hospedaria. Solora. Foi. Boa noite. Coad? Boa.